Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser de dona de casa, tem muita limpeza, muita organização para fazer aqui em casa. Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Tenho, estou aqui já, ó, vocês estão vendo, né, que eu estou aqui no quarto onde fica a máquina de lavar roupa. Que eu tenho muita roupa para lavar, então vou mostrar tudo para vocês. Tenho a casa para organizar também, então a casa. E vou mostrar tudo para vocês. Se você não é inscrito no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ajuda muito. Ative o sininho para receber notificação, sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h da noite. E me sigam também lá no Instagram da Liane Fogaça. Então, bora para o vídeo. Pessoal, eu tenho tanta roupa para dobrar, dobrar, para lavar, que olha o tamanho desse cesto. Está lotado de roupa, gente. Então, eu vou separar algumas peças aqui, vou separar, eu faço os molotinhos, né, para mim já colocando para lavar. E logo em seguida eu já vou pegar e vou limpar a casa. Então, tem bastante roupa, gente. Nossa, muita roupa. E bora aí, então, pessoal, lavar todas essas roupas agora, né. Então, já coloquei a roupa ali, agora eu vou colocar os produtos ali na mesa. Eu vou usar o sabão líquido, eu tirei aqui a tajazinha que tinha aqui, pessoal, porque eu coloquei aquele da IP aqui dentro, que é verdinho. Coloquei uma tampinha e vou usar o amaciante da IP. Uma tampinha que eu recomendo aqui para vocês, que é muito bom. Eu vou usar uma tampa e meia desse aqui. Não, duas tampinhas, porque é bastante roupa que foi colocado, blusa. Ó, duas tampinhas. Vou apertar aqui, já vou ligar ela, então. Eu sempre coloco no rápido, pessoal, porque ele vai 35 minutos para limpar e 20 graus a temperatura da água. Bora deixar aqui lavando agora a roupa e vou limpar a cozinha. A cozinha está assim, com essa bagunça. Tem panela para lavar, tem copo aqui, iFry. E, ó, então vamos limpar aqui essa cozinha, fazer uma limpeza aqui, uma faxina. Os armários já estão todos limpos, porque eu limpei essa semana já, então está tudo limpinho. Mas vamos, então, fazer essa faxina na cozinha. Vamos, então, fazer essa faxina. 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 Pessoal, eu tô terminando de limpar a pilha aqui, mas eu senti que eu tinha que falar uma coisa pra vocês. Sempre quando eu tô limpando aqui, eu pego e coloco alguma coisa pra mim ouvir, algum vídeo pra mim assistir. E eu tava assistindo o vídeo agora, e a moça falou que... de Deus, né? É o quão poderosa é a palavra, que Deus nos ama, né? E se a gente parar pra pensar, gente, o quão incrível é isso, o quão incrível é saber que Deus nos ama, que Ele tá junto com a gente. E a gente viver na fé. E é uma coisa assim que na minha vida aconteceu muito. Eu sei que eu sou nova ainda, mas eu já passei por várias experiências aí, que eu senti muito a presença de Deus. Que Deus falou comigo, que Deus me deu um caminho certo pra seguir. E eu queria falar pra vocês, pessoal, se vocês têm um sonho, seja o quão grande o sonho, independente, entregue na mão de Deus. Se for a vontade dEle, isso vai acontecer. Eles podem ter a certeza que sim. Entregue a vida de vocês na mão dEle, porque as escolhas dEle são tão perfeitas, tão surreais. Mas você também sentir o sobrenatural de Deus é incrível. Quando nós compramos essa casa, né, quando a gente foi vendo o financiamento, tem vídeo aqui no canal, já contei. Pra quem é novo não sabe, mas teve um vídeo que eu falei sobre a casa, né, como que a gente conseguiu o financiamento, que foi uma coisa sobrenatural de Deus. E foi um milagre. Nós não tínhamos nada de dinheiro, pessoal. Nada. Se tinha, acho que era 200, 300 reais, mais ou menos, na conta, né. E a nossa casa pedia muito a entrada. E nós não tínhamos essa entrada. Pra nós era muito. Acho que era, aquele tempo, acho que era 3 mil, 4 mil, uma coisa assim, pessoal. E nós não tínhamos essa condição. E já faz uns 8 anos que nós moramos aqui. E Deus elegiu, gente. E nós fomos lá, eu falei assim, não vai nessa época, nós não temos dinheiro. E foi uma coisa assim, tão sobrenatural, tão incrível, que pra nós era impossível. Mas no momento que nós entreguemos pra Deus, gente, o sobrenatural aconteceu. O que era impossível aconteceu. Deus, ele fez um milagre incrível. Nós não precisamos dar nada de entrada. O dono aqui das casas deu desconto. Exatamente o valor do desconto, pessoal. Era o valor que eles estavam pedindo de entrada. Então, ali eu senti o quão Deus, quando é pra ser, quando tá na hora certa, e você entrega na mão dele, ele faz a escolha perfeita pra vocês. Então, se vocês têm um sonho, às vezes parece impossível isso acontecer na vida de vocês, não desista. Entregue na mão dele, confie nele. Não vai ser assim, de um dia pra noite, ah, hoje, amanhã vai acontecer. Não, tem a hora. Tem a hora certa pra acontecer. Eu já passei por muitas coisas, pessoal. Assim, me senti Deus, de ouvir Deus falando comigo. Da loja aconteceu isso. Chegou um ponto que tinha que ser aquela maneira. Eu pedi um direcionamento pra Deus e Deus me deu. E, tipo, foi tão incrível o que aconteceu. Tão incrível da maneira que ele fez. E o quão sábio Deus é pra fazer essa escolha. A gente quer fazer uma escolha que não é bom pra gente. Mas, quando você entrega pra Deus, vem uma coisa, assim, incrível. Sobrenatural. De Deus. Então, eu precisava falar pra vocês, que eu senti que eu tinha que falar também pra vocês. Passar essa mesma mensagem. Se vocês têm um sonho, se vocês... Vocês acham que é impossível. Não ache. Entregue na mão de Deus. Porque se for pra ser pra você, vai ser teu. Ninguém vai tirar isso de você. Você vai conseguir. Não é do dia pra noite. Mas, é no tempo de Deus. Deus tem o tempo dele. E eu precisava falar isso pra vocês. Que, às vezes, alguém tá precisando ouvir isso. Da mesma maneira, assim, que eu tava precisando ouvir, que eu ouvi. E que... Também eu já passei por algumas coisas. Mesmo sendo nova, eu passei por algumas coisas aí que eu senti... que Deus, ele tava fazendo a escolha a mais perfeita possível da minha vida. E que era pra ser daquela maneira. Por mais, às vezes, que doía na gente, né? Aquela decisão. Como foi da loja pra mim. Foi uma dor bem grande o que eu senti pra fechar a loja. Pra tomar essa decisão. Mas, eu entreguei na mão dele. Eu sabia que a escolha dele é perfeita. E hoje em dia... Hoje. Exatamente hoje. Eu vejo o quão Deus é incrível. E o quanto ele sabia das coisas. E o que era pra ser. O que era pra ser daquele jeito. E eu sou tão grata a Deus por isso. Então... Se você tem um sonho... Vá atrás. Não desista. Não desista. Seja em qualquer ramo, em qualquer... Qualquer pensamento de vocês, tá? Acredite nele. Viver na... Na fé. Viver na fé é você... Viver dia após dia. Sabendo que tem Deus cuidando da vida de vocês. E que as escolhas que ele faz pra vida de vocês. Sempre vai ser a melhor possível. Tá bom? Não precisava falar isso pra vocês. Mas, é isso. Então, vamos continuar, né? Com a nossa limpeza aqui na casa. Com a nossa faxina. Já tô terminando de limpar aqui. E... Vou limpar também a limpar a pia, né? Já vou organizar a nossa sala. Tá terminando já dele lavar a nossa roupa, né? Então... Vamos seguindo aí o nosso vídeo. Precisava falar isso pra vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Alguém que tá precisando ouvir isso. Espero que tenha gostado disso, né? Que... Se você tava precisando ouvir. Só tenha fé. Põe a Deus na frente de tudo que... Que vai dar certo. Agora, pessoal, eu vou tirar... Tá aqui minha rinha que eu tava gravando pra vocês, né? Aqui. Eu vou tirar a roupa que já lavou. Então, eu vou tirar daqui e vou estender já ela. E vou colocar outra remessa. Tem toalha de banho ali. Pra lavar. E vou colocar as toalhas de banho pra lavar ali também. Já coloquei as toalhas pra lavar. Tirei aqui. Agora eu vou estender essas blusas. Tudo lá fora. E deixar as toalhas de banho batendo aqui. Lavando também. Tirei aqui. Tirei aqui. Lavando também. Tirei aqui. 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 Já estendi, pessoal, aqui as blusas, não liga o barulho, pessoal, por causa que é cachorro, mas já estendi tudo aqui, agora eu vou esperar lavar a outra arremessa de roupa, né, de toalha de banho, que eu coloquei agora só toalha de banho. Entrei aqui dentro, pessoal, que fica melhor pra me falar pra vocês, por causa do barulho lá de fora. Mas eu já estendi aquelas lá, agora tá lavando as toalhas de banho, e agora eu vou limpar também aqui o sofá, a sala aqui, e vou mostrando pra vocês. Assim que eu lavar já as toalhas, eu já vou estender também lá fora, aproveitar um pouco o sol, né, e vou mostrando tudo pra vocês. Agora vamos organizar essa sala, né, que tá toda desorganizada, né, mas tudo bem. Vamos organizar aqui, daí vai faltar o banheiro. O quarto já tá arrumado, pessoal. Eu já deixei arrumadinho, assim que eu levantei, eu já deixei arrumado a cama. Terminei. Vou guardar meu carregador. Terminei de organizar aqui. Agora eu vou pegar e dar uma geral ali no banheiro, que eu também tô precisando, né, e vou mostrar pra vocês como já tá o quarto. O quarto já tá organizado ali, a cama eu já organizei. Só falta passar agora também um mop, spray no chão, na casa, no banheiro, no quarto, e terminar de lavar essa roupa, né, Porque roupa é o que mais tem hoje, né, então essa é a vida de dona de casa mesmo, como vocês estão vendo. É, direto tem roupa pra lavar, então bora lavar, né, porque senão acumula, gente, e quando acumula, nossa, enche de roupa, né. E às vezes quando chove, quando tem muita roupa pra lavar, chove, demora muito pra secar, né, que daí você sabe que tem que lavar, E demora mais umas duas horas pra secar, então toda vez que as arremessas de roupa, é mais umas três horas pra terminar cada uma. Então demora, né, mas quando assim tem sol, é bom que daí eu só lavo e já estendo lá pra fora. Mas eu vou continuando, então, essa limpeza aqui em casa. Agora eu vou limpar esse banheiro que tá precisando, né, dar uma limpeza nele. Vou mostrar pra vocês, pessoal, esse aqui que eu comprei, é sabonete líquido da Dove. É, eu gosto bastante desse original, né, que é dessa cor aqui. Então, tô sabonete em barra, e eu comprei esse aqui no sabonete líquido pra mim testar, pra ver se é bom. Tô gostando, ele é bem cheiroso, gente, bem cheiroso mesmo. Tô gostando bastante. Então eu tô usando esse aqui, o líquido. Quero comprar outro sabonete líquido também, até pro rosto. E também eu quero comprar um protetor solar, pessoal, que não fique tão branco o rosto. Então se vocês conhecem um aí que vocês gostam de usar, que vocês recomendam, que seja muito bom, deixa aqui nos comentários. Porque eu quero um protetor solar que ele não fique muito esbranquiçado, pra gente ter o uso direto. Como vocês viram, eu tava cheia de marca de espinha, ainda tô com marca de espinha. Cuidando bastante pra sair logo essas manchas que ficou das espinhas no meu rosto, que tá me incomodando muito, porque o meu rosto nunca foi dessa maneira. E ele tá cheio de mancha de espinha. E eu tô cuidando cada vez mais. Eu já cuidava antes, fazia skincare. Continuo fazendo skincare, né? Mas agora preciso de um protetor solar que não fique esbranquiçado. Eu tenho um da Nivea, só que ele... não sei, sabe? Não sei. Mas eu quero outro. Deixem aqui nos comentários algum que vocês recomendam que seja bom. Pessoal, já limpei o banheiro, agora tá cheirosinho o banheiro. Já coloquei outra remessa de roupa ali pra lavar, tirei as toalhas. Daqui a pouco já vou estender e mostro pra vocês. Mas agora eu vou passar primeiro já o mop aqui. Vou passar o mop aqui na casa inteira. É... o mop spray, né? Tá aqui. Tá aqui. Então eu vou passar em toda a casa e já vou estender as toalhas de banho lá fora também. Eu vou passar em toda a casa e já vou passar em toda a casa. Pessoal, terminei de estender todas as roupas. Lavei já. Agora só tá lavando os panos de prato. Lavei essa blusinha que ela tava manchada, pessoal. Ela veio na manchadinha e eu não tava usando. Eu peguei e deixei ela de molho e lavei ela. Agora é só esperar secar. Ela é toda peludinha. Essa aqui por dentro, gente, ó. Por fora, como que ela é? Ó. Ela é bem quentinha. Daí já estendi. Agora aqui só faltam os panos de prato. Já tá todas as roupas aqui. Todo lavado já. Coloquei aqui porque é o que tá pegando mais solzinho. Já rastelei aqui na frente também as folhas da rosa, né? Que caem. Então já rastelei aqui. Então aqui já tá tudo organizado. Lá dentro também, ó. Tudo limpinho. Então, pessoal, já tá tudo limpo. O chão tá lavando os panos de prato. É mais tempo que eu coloco com temperatura maior pra lavar pano de prato. Deixar de molho. Aqui tá organizado. Essas coisas ainda moram ou não lidam. Então vai ficar aqui em cima. Aqui o banheiro também já tá tudo limpinho, ó. Lindei tudo, tudo, tudo. Tudo organizado, ó. Cheiroso. Aqui também, ó. Tudo organizado. A sala. A cozinha também, ó. Tudo limpa. E deixa eu mostrar pra vocês o quarto aqui. Que eu já tava organizado já. Só tem o caderno que vive, né? Que vocês sabem. Que tem boleto ali dentro pra pagar. Cheio de papel e de boleto. Mas, ó. Tudo organizadinho aqui também. Então, pessoal. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz uma limpeza, uma organização aqui em casa. Vida de casada é assim, né? Rotina de casa é assim. Então espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa o like. Ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda, sexta-feira, às 19h da noite. E me sigam também lá no Instagram do Nielo Fogás. Então beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho